Que horas são, Daniela Prato? Deixa eu platicar, Ben Sabá. Desculpa, 8 horas e 5 minutos. Veja aí, só uma palhinha da matéria sobre mocotô. Como fazer um bom mocotô. Olha o que você vai assistir completo daqui a pouco. E olha só, não reparem o tamanho do prato, mas é que o apetite da repórter tá grande. É a gula aqui e aqui para completar o pirão. Pronto. Tá bonito o meu prato? Olha aqui. Um prato de mocotô para alimentar até duas pessoas, mas é só para uma pessoa, que sou eu. Vamos lá. Com licença, minha gente, lá vou eu. Moça, esse mocotô estava bom. Vixe, bom demais. E aqui na Bahia, vocês sabem que nós temos o hábito de comer essas comidas pesadas logo de manhã cedo. Principalmente quem trabalha, quem empresta trabalhos, quem faz trabalhos mais pesados mesmo, come para ficar saciado e só ter fome bem mais tarde. Quem sabe depois do serviço, esse mocotô. Uh, fiquei até com a covardia de vocês, viu? Daqui a pouco a matéria completa sobre como fazer um bom mocotô. Agora eu vou falar de uma coisa, enfim, que eu não gostaria de mostrar. Pacientes retornando para casa frustrados, sem atendimento médico, um sufoco. Tu já pensou? Quando a gente fica gripado, fica se sentindo mal, a gente já se sente tão vulnerável, você imagina, você com uma doença grave, buscar atendimento e não conseguir. Nossa equipe acompanhou ontem o primeiro dia de greve dos médicos aqui na capital. Vamos ver. Médicos e profissionais de saúde deixaram os postos de trabalho para protestar. No maior hospital público da Bahia, o HGE, um grupo realizou uma manifestação. É importante que a população saiba que nós estamos pedindo melhores condições de trabalho. Se você entrar nesse hospital hoje, você fica horrorizado, porque o hospital existe uma superlotação. Em frente ao Hospital Roberto Santos, em Salvador, mais protestos. Com a greve da categoria, estão suspensos exames, consultas, além de serviços de laboratório. Sueli veio de Jequié e vai voltar para casa sem atendimento. O filho dela, de seis anos, é portador de problemas renais e tinha conseguido há dois meses uma consulta para esta terça-feira. É difícil, né? Porque a mãe vê um filho fazendo xixi com sangue direto e não vir para ser atendido e não ser atendido, é difícil. Mas voltar sem solução para casa? É solução. Voltar do jeito que vem, né? Segundo os sindicatos, os serviços de urgência e emergência vão ser mantidos durante toda a greve. Em alguns hospitais, inclusive, o número de médicos foi reforçado pela Secretaria de Saúde para atender a demanda de pacientes, que já é maior. Mas na emergência do HGE e do Roberto Santos, o primeiro dia de greve foi de falta de profissionais e de muita reclamação. Quanto tempo esperando? Duas horas. E lá dentro, como é que está a situação? Está devagar. Está sem médico no hospital. Está crítica. Sem médico está uma situação horrível. A categoria reivindica melhorias nas condições de trabalho e reajuste salarial. Hoje no estado, um médico com uma carga horária de 20 horas semanais recebe de salário do estado 683 reais, mais gratificação que chega a pouco mais de 2.300 reais. O governo já devia ter implantado a gratificação de 3.300, que consta do plano que ele mesmo sancionou. Portanto, nós temos um retroativo de 14 meses, de 1.000 reais para cada médico, e que o governo precisa pagar. E precisamos que essa gratificação seja implementada. Olha, doutor, eu estou compreendendo o ponto de vista de vocês, estou compreendendo o ponto de vista do governo, agora eu só não estou compreendendo como é que uma mulher, uma pessoa, uma mãe, pode levar um filho urinando sangue e voltar sem atendimento. Você tem noção do que é isso? Porque assim, quando a gente tem filho, depois que eu pari, eu entendi isso. Você começa a sentir, você queria que fosse com você, sabe? E que não fosse com a criança. E além disso, tem idosos, tem pessoas com doenças graves. Como é que fica todo mundo nessa história? Como é que fica? Tudo bem, há um impasse, há necessidade de melhorar, o salário, etc. Mas como é que fica a população? Isso não está certo, gente. Isso não está certo. Deixar o povo, a míngua, a moça voltar. Eu vi gente que veio de outros estados para ter atendimento aqui, outras cidades, e não conseguiu. Olha, eu sei que vai ter uma movimentação às 9 horas, novo protesto da categoria, em frente à Secretaria Estadual. E é com o secretário estadual que nós estamos ao vivo. Ele está ao lado do repórter Gabriel Pinheiro. E então, Gabriel? Olha, Daniela, é isso mesmo. Estou aqui com o secretário Jorge Sola. Secretário, sobre este movimento gravista, qual a força do movimento? Como é que o senhor enxergou aí esse primeiro dia? Nós mostramos alguns casos pontuais. Isso foi a regra? Houve prejuízo no atendimento? Olha, na verdade, todos os hospitais funcionou normalmente o atendimento de urgência e emergência. Nenhum paciente deixou de ser submetido a uma cirurgia que estivesse programada, ou mesmo a cirurgia de emergência. Nenhum paciente deixou de ser internado nas unidades dos hospitais estaduais. Nós tivemos ontem pouco mais de 35 ou 39 profissionais ao todo de ambulatórios, como foi o caso que vocês mostraram, que aquela paciente não conseguiu atendimento. São consultas eletivas, que é um prejuízo à população, concordo totalmente com o que a Daniela colocou. Pacientes, inclusive, agendados com antecedência, que vêm de outras cidades. Mas, felizmente, a maioria absoluta dos profissionais cumpriu sua jornada de trabalho, não comprometeu o grosso do atendimento. Queria até agradecer a participação dos profissionais de saúde, com compromisso, com responsabilidade, e registrar algumas coisas importantes. Nós estamos... Perdão, antes de o senhor fazer esse registro, só para deixar bem claro, o senhor falou em 39 profissionais. Isso quer dizer o quê? Que só 39 profissionais deixaram de trabalhar? Ou seja, pouco mais de 0,1% dos médicos, é isso? Exatamente. Nós temos, inclusive, a relação, nós podemos apresentar a frequência dos que compareceram, e podemos apresentar também a relação dos que não compareceram. Esse número, inclusive, é até igual ou inferior à média diária quando não tem greve. Então, felizmente, a adesão é baixíssima, coisa pontual de pouquíssimos profissionais que não compareceram ontem para atender consultas programadas. Claro que cada profissional que falta um turno no ambulatório, isso significa 16 pacientes que têm consulta marcada que deixam de ser atendidos. Mas, felizmente, a adesão ao serviço foi ampla em nenhuma das unidades hospitalares, até porque, é bom lembrar, aqui em Salvador, especialmente, todos os hospitais que atendem urgência e emergência pelo SUS são do Estado. Nós não temos nenhum hospital municipal em Salvador, e não tem nenhum hospital contratado pelo SUS que faça atendimento de urgência e emergência. Então, todas as usências da emergência hospitalar são da rede estadual e todas estão funcionando. Inclusive, é importante aproveitar a grande audiência da TV Itapuã, para informar a toda a população que estão funcionando normalmente. Se chegar a algum hospital e alguém abordar dizendo que está em greve, por favor, se dirija à direção do hospital, entre, procure atendimento na urgência e emergência. Chequei agora de manhã com todos os diretores, não há nenhuma redução de atendimento em nenhum dos hospitais da rede estadual. Secretário, o senhor falou que tinha alguns pontos importantes a levantar. Um desses pontos, eu imagino, deve dizer respeito aí à questão do o que é que vem sendo cobrado por parte aí desses médicos que estão aderindo à manifestação. Exatamente. Primeiro, eu queria deixar claro que, quando nós assumimos a Secretaria de Saúde, no início do governo Wagner, em 2007, o salário inicial, a remuneração inicial de um médico para uma jornada de um plantão semanal, um dia na semana, era um valor mensal de R$ 1.110,00. Com as plantagens que foram agregadas e com o plano de carreira, hoje a menor remuneração, a menor remuneração de um profissional médico que dê 24 horas de plantão a cada semana é de R$ 3.440,00. Isso significa um aumento de mais de 200%. Eu não conheço, Gabriel, eu não conheço. Você me diga qual foi a categoria profissional que nos últimos quatro anos teve um reajuste de mais de 200% dos seus vencimentos. Um técnico de enfermagem teve um reajuste de 109%, e o valor inicial hoje no nosso plano de carreira é R$ 1.390,00. Não conheço nenhum hospital privado de Salvador que esteja com uma remuneração inicial de um técnico de enfermagem igual que a Secretaria de Saúde está pagando. É a melhor remuneração hoje no nosso Estado. Então, do ponto de vista da remuneração, nós temos muito o que apresentar de ganhos que os trabalhadores tiveram. Qual é a grande divergência que nós estamos tendo com o sindicato dos médicos? A lei que foi aprovada na Assembleia, e se você tiver oportunidade, pode pegar e verificar que o que eu estou dizendo está escrito na lei, ela diz que com a implantação da avaliação de desempenho, o profissional médico pode ganhar uma gratificação de até R$ 3.300,00. Nós estamos há mais de um ano tentando implantar uma avaliação de desempenho e o sindicato dos médicos não aceita, não aceita ser avaliado. E olha que a avaliação é muito simples, é assiduidade. Compareceu, trabalhou, produziu. Avaliação positiva são critérios bem objetivos e simples. Infelizmente, a posição do sindicato dos médicos, que é o ponto de pauta central e a grande divergência, é que eles não aceitam ser avaliados e querem que seja paga a gratificação máxima, ao contrário do que a lei determina, querem que seja paga a gratificação máxima a todos os profissionais, independente de trabalhar, independente de cumprir a produção e que não seja implantada a avaliação de desempenho. Nós queremos simplesmente, Gabriel, cumprir a lei, que foi construída junto com eles, não foi o governador Wagner que decidiu, ele encaminhou para a Assembleia um projeto de lei e construído junto com o sindicato dos médicos, assinado pelo governador do sindicato. Ok, secretário Jorge Sola, muito obrigado. Então, por enquanto, a manifestação continua de acordo com a secretaria, que está aberta para negociações. A adesão dos médicos é pequena, felizmente, para a população. Daniela. Que bom, né, Gabriel? Muito obrigada pelas informações. Obrigada ao secretário Jorge Sola. E aqui no Baiano Ar, de segunda a sexta, às seis e meia da manhã, você fica sabendo tudo o que acontece no seu estado. Quero um breve intervalo, porque na sequência tem a matéria do Mocotô, tem a capitã Maria Oliveira, que comanda o Calabá, falando a respeito do trabalho lá, 8 horas e 16 minutos. Voltamos em instantes. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto